Viciei no gosto da sua boca, com você eu vou pra qualquer lugar Que vontade de rasgar sua roupa, da tesão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás e saímos livres pelo horror Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Eu dei só você pra me deixar assim Pelo fogão Somos sobre a poesia da TV Pega a moça do agulho, batalha de game pra nós Guinho e Kawano versus Guri e Croi Ah, essa dupla Ai, caralho Primeira fase, edição 274, a Batalha da Aldeia Isso mesmo? Isso mesmo, vamos ver quase o caô Vamos ver! Rau! 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 Boa noite, meus maluco, meu inseto Demorou, demorou Ó, eu percebi que você subiu lá de baixo Sem maldade, manda nuvem, eu me acho Sem maldade, vou te explicar Que bom que cê subiu dali Você já vai voltar pra lá E quando eu falo, eu não vou te matar Agora, força, eu chego pra te explicar Você pode parar e me encarar Mas eu sei que cê vai falar, bota rocar e não vai apanhar Mas eu tá velado, ainda é artista Se eu vir da pista, eu vou voltar pra pista Você é um Zé Ruela Por isso que na batalha aqui nós te atropela Respeita o negrote, Judas Iscariote O brilho do camarote, do barilho da fazela O, 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 o O, 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 o Então não é que você tá aqui O lugar onde você sonha em chegar Isso daí eu consegui interpretar Quem do rock está, sua plateia azul e vai pular A diferença é que eu te amo e ninguém vai te segurar Eu tô aqui e eu desviar assim eu não sei se assistir A gente tá vivendo, mano, aqui é velho A gente tá aqui, mas você tem dinheiro Não, sem maldade, um bagulho que eu falo de verdade Falou que é o Judas, que coisa feia Jesus Black, desculpa, graças a sua feia Ei, 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 ei Demorou, 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 demorou 3, 2, 1, e lá Aí, parceiro, tá certo Você não é Jesus O Gil das Correio no deserto Esse lixo perguntou por que eu tô aqui Pra fazer 30 segundos que você nunca vai conseguir Apanhar a vida inteira e perder minha carreira Por isso que você bota seu papo Jesus, a mão do meu parceiro é menos curada que teu papo Jesus, o maluco tá falando que é Jesus Ele fala que é que se enche Esse saldo profeta explica a falta de peixe Não sei A dupla do Gui começou melhor Mas não terminou bem A dupla do Cruyffa mais ou menos no round Mas terminou melhor do que a dupla do Gui e do Cauã É isso Então, Cauã e Gui pra mim levaram pela rima do Gui A primeira volta do Gui foi muito boa O banco Oh, 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 oh Tá entendendo por isso de tijolo em tijolo que eu construo o meu castelo Eu pego o tijolo que tem na mão, eu tenho no chinelo Você tá entendendo que eu tá de amarelo, vai nadar comigo sendo arrumar Com minha fé que hoje eu te atropelo, e é no chão que você vai ficar Venho falar, uma palhaçada da minha carreira que tá furando Falou até do papo, toca aqui em cima, cê toma lá nos cartilhos e fala Quem sou eu pra chegar, você não entende, não vai, não deixa eu te explicar Eu me tô chegando agora, só que não entendi, vai te chegar pra filmar Eu tô há muito tempo nessa caminhada, e agora vou além Fazendo um grande prova, juntar ele, assim, precisa bater em ninguém Ô, 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 ô E lembra o que sabe gravado? O seu verso eu não achei tão legal Cê tem pregoneta um do seu chinelo, hoje que eu te espanco, com a baiana de pau Essa é minha filha, minha filha, minha filha, eu sou o meu artista Ele é Jesus, eu tô chamando a batista Ele é Jesus, filho do rei dos reis Pra você estar na ceia, eu te batizei João Batista, sem maldade mano, eu vou te matar na pista A bloc na minha mão e o cordão se bonito Com a bloc de feitão, sou João do Santo Cristo Demorou, aí João do Santo Cristo Aquela burguesa branca de uma dor Você tá entendendo? Muitos de mim, com uma balada Você nem responde, é piada Mas você aqui não responde, por isso você se esconde Eu se salvando e agora você tá brincando, é de mim que esconde Você ataca uma coisa que nem vai sentir, não indica de alarde Pra mim você é do melão e você é da sujeita É só um rato covarde O que é do São João do Santo Cristo Era o que viviam quando ele apareceu Toma na batalha que fala que tem mais monstro Prova com mais monstro, não faz monstro e se fudeu Demorou, só o pico que faz o rap E assim como minha rima, tô inspirando o sujeito Os dedos me assistindo, eu tô fazendo um rei Cada rima que eu falo é aleluia, Jesus Black É, terceiro round O Kaon pesou um pouco O Kroi e o Guli mandaram bem O Gui mandou bem Mas o Kaon não tava acertando não Perdendo tempo Perdendo rima, quatro Terceiro round Fant規 Matal Dominic E o que vai esforrar é Super Go 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 O que é isso? Ae, ae, ae 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 Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae Ae, ae, ae Ae o sua puta Vou sair tudo pra conseguir ажу na sua luta más m entraiendade Ficando sair lá fora, essa porra vai bruxar Seguindo a frente Batalha, batalha, pô, saindo lá fora, tio Seguindo a frente 2x1, bonitório Batalha é batalha, pô, só não gritar para as rimas, certo? Gritar para as rimas, tio, uma mulher é rima, certo? Daquele jeito Aê, porque começou? Barulho, quem curtiu? As rimas de guri Barulho para quem, ó? Confirma, certo? Guri Quem, ó? Foda-se, rima, foda-se Guri E Croi Próxima fase Aê, foda-se Aê, deixa eu pôr uma parada aí, rapidão Puta porra, peraí É que desculpa por essa palhação daqui em cima, certo? A gente perdeu a cabeça Mas calma aí, bate palma não, não deixa eu bater palma não A gente só vai fazer isso daqui, certo? E a maior tiração quando a gente vê que Vou arrancar grito com as rimas de uns bagulho atrás Ah, mano, acontece comigo também Eu não quero bater em ninguém Acontece, faz o quê? Acontece também Nego manda É a mesma rima que nego manda Há 10 anos atrás Nego grita Tence uma resposta pra isso Fazer o quê? Vai ter um jeito, meu parceiro Esse bagulho é isso aí A cena é essa Não vai mudar nada no soco Te falo Rapaziada, pega a pessoa do bagulho Achei a batalha boa, tá ligado? Achei a batalha boa, interessante Primeiro round foi bom Achei justo Segundo round também foi bom Achei justo também Terceiro round é nenhuma fita, tá ligado? O Guinho até começou bem Mas aí, o que que ele pega? Como ele começou bem Ele achou que o guri já ia derrapar, tá ligado? Também que ele deu um cantado na vitória de da hora Aí o guri cresceu Teu uma visão? Ah, o pau começou a quebrar Começou a quebrar Mas o guri foi melhor no round, tá ligado? O guri foi melhor no round Tirou uma onda Se o Guinho acerta a última um fatalecizinha Ele levava Teu uma visão Que a diferença não foi tanta Assim com o guri Mas como ela acertou É isso aí, o guri levou Então agora é esse mesmo Isso aí não vale Comenta uma brava aí Que rolou nessa edição Que eu tava dando atenção É Deus ainda? Rapazinha, beijão à batalha Vejo o que vocês acham Tamo junto misturado com a Deus e uma criança Comenta uma brava que eu não ia dar atenção Fé? Então é fé Tchau 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 Tchau